Raya coreana a mais veloz do mundo. Nem vou puxar muito. Eita kkkkk muito veloz. Difícil de gravar. A câmera sofre. Olhe o controle. Atravessa de um lado para o outro em segundos. Chega a zunca. Agora vamos fazer manobras. Nossa quase caiu na matagaia. Muito gostoso de soltar. Logo tutorial no meu canal. Biro Pipas no Youtube. Acho que... Se senti noômbro. Peguei sua mulher. Isso é hora de conversar interesse. Essa parte sua meméstica. Obrigado.